Em 1967, existiam mais de 250 bancos no Brasil. No transporte de valores, os bancos possuíam vigilantes orgânicos. A guarda de valores era realizada nos cofres dos prédios centrais. No interior dos bancos, não existiam vigilantes como hoje. Os registros eram realizados em máquinas de escrever. Todas as operações eram manuais. Este é um exemplo de uma ficha financeira do cliente. Este foi o primeiro cartão de crédito utilizado pelo Banco Bradesco. O movimento revolucionário iniciou uma onda de assaltos a bancos e supermercados no Brasil. Os primeiros assaltos eram os chamados de expropriação bancária, assim como nos assaltos praticados pelo movimento bolchevista na União Soviética em 1907, com a participação dos comunistas Vladimir Lenin, Josef Stalin e Alexander Bogdanov. Sua motivação era ideológica e não meramente financeira, como vemos hoje. No dia 27 de janeiro de 1965, São Paulo conhecia seu primeiro grande assalto a banco. O alvo foi o Banco Moreira Salles, no mesmo prédio onde hoje está o Itaú, na Praça do Patriarca. Uma caminhonete que transportava o dinheiro da instituição foi abordada nos arredores do edifício. Boa parte do dinheiro seria recuperada e a quadrilha responsável pela ação acabaria sendo presa. Houve tiroteio. Um funcionário foi morto. Em um jipe, a quadrilha fugiu levando 500 milhões de cruzeiros roubados. Dinheiro suficiente na época para comprar 125 fuscas. Nos anos seguintes, esse tipo de crime começou a ficar mais comum. Em 1967, a capital registrou oito carros. Já em 1968, o número subiu para 37. Em 2011, foram 149. Oito do dinheiro, os Sultan e oito carros Teenage, o item 1912. Oito do dinheiro. Oito do dinheiro é um dinheiro queAR, o negócio que vai ser presente. Oito do dinheiro. Oito do dinheiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto